Ela fala que quer crime, eu sou criminoso É o ponto de um rosto M6 e na voz Entendeu? Não entendeu? Nós incomoda, deve ser por isso que a concorrência é chota Enquanto isso ela vem jogando uma jota A cara do crime, o sonho das gatas O desejo dela é minha tapada Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona, sonho, eu sou criado rosto Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nevo não se apaixona Mas se for lá, se é o bicho pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Desão que o perigo, ela gosta de batido O neopit é envolvido, que patricinha a dúvida Que entra no carro, bicho, agora vamos dar o tiro Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Agora vamos dar o tiro Leve ela no exato, pela viu, viu, tô tico Pega a visão como complexo, tá lindo Como complexo, tá lindo Tá na parte de mim Pra toque no beat Ninguém tá fazendo a batida Como complexo, tá lindo Nós incomoda, deve ser por isso que a concorrência é chota Enquanto isso ela vem jogando uma jota A cara do crime, o sonho das gatas O desejo dela é minha tapada Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela arreda só na sonha, eu sou criado roda Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nada, não se apaixona Mas se for lá, se é o bicho Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Desão que o perigo, ela gosta de batido O neopit é envolvido, que patricinha a dúvida Tem que entrar no carro, bicho, agora vamos dar o tiro Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Agora vamos dar o tiro Leve ela no exalto pra ela vir o rio totico Pega a visão como complexo, tá lindo Como complexo, tá lindo Tá na parte de mim E a apelação é essa, menina? Mais difícil Ok, ok, ok Ok, ok